Você está ouvindo Jornada do Vôlei A bola foi para fora Para fora O ataque aqui na saída de rede Do Nasser O Nasser tinha entrado, eu nem tinha visto 18º ponto do César de São Paulo 18x13 18x13 Será que está tendo algum desafio em andamento? Acho que não, o Birigui já está ali posicionado Vem para sacar Passou longe Vem Birigui, saque Em cima do Alê Vai no levantamento do Gonçalves Lá na ponta tem pone Na diagonal curta ele coloca no chão Ainda ficou rebatendo ali na defesa do César Mas essa não volta mais 14º ponto do Campinas Vôlei Renata 18x14 O interessante é que o Gonçalves Está em quadra E o Nasser Está em quadra Uma nova formação O Pacheco fez a inversão do 5x1 Exato Exatamente Vem para o saque A equipe do Campinas Vôlei Renata Lucão Suspende a bola Pancada do Lucão ali em cima do Pureza Levantamento do Matheus Brasília Éder Defendeu Canuto Vai passar Tem pone Éder Recolhe Brasília Levantou Guiga Ele só largou A bola pega no bloqueio ali do Barreto E cai na quadra campineira Ponto do César e São Paulo 19x14 O César vai caminhando para fechar o segundo jogo Para fazer 3x0 e empatar a série em 1x1 E, ao que tudo indica, a decisão teremos na próxima segunda-feira, 7 da noite, no ginásio da Vila Leopoldina Éder Suspende a bola lá no alto Éder Pancada A bola pega na rede Barreto fez a recepção Barreto Bloqueio do César e São Paulo Bloqueio Léo Lá em cima Paredão formado 20º ponto do César e São Paulo E o Pacheco para o jogo novamente Vamos girar o placar Vamos juntos conferir o placar da partida Agora, na bola esportiva, confira O placar do jogo Estamos no terceiro sete O César e o César vai caminhando para a vitória No terceiro sete, César e São Paulo 20º Campinas vôlego Renata, 14º Parciais dos outros dois primeiros sets Vitória do César, 25-23 e 25-16 Rádio Pólia Esportiva O Pacheco nem foi lá falar com o pessoal Foi o assistente dele É o Ricardo O Ricardinho Está lá conversando com o pessoal O assistente do vôlei Renata E o Pacheco conversando individualmente com o Gonzalez Ouvindo o que o Gonzalez está passando de informação para ele Para os dois tentarem chegar em alguma situação Para poder mexer no time Agora, Pé É nítido que o desânimo já está começando a bater no time do Renata Acho que já bateu Vem Eder, saque em cima do Ale Gonzalez, levantamento lá na ponta Para o tempão, ele consegue fazer a virada de bola Ponto do Campinas vôlei Renata 15º ponto Se for para reagir, tem que ser agora Campinas vôlei Renata 20 a 15 A gente tem que sacar, né? Se não sacar e pôr a bola de tentar quebrar a recepção Fica difícil Porque o SESI está virando todas O SESI está aproveitando todos os ataques Saque do Gonzalez em cima do Pureza Brasília, levantamento para o Darlan Ponto do SESI São Paulo Darlan Pela saída de rede Uma diagonal fechada 21º ponto do SESI São Paulo 21 a 15 E o Darlan está vibrante Está confiante Está conseguindo fazer a virada de bola ali na saída de rede Sem dúvida alguma Mas sendo aí Acho que um dos maiores pontuadores Eu não estou aqui com a estatística na tela Mas o Darlan deve ser um dos maiores pontuadores Daqui a pouco, Rogério, você fala Quem melhor enquadra Vem Gonçalves Levantamento para o Barreto Defendeu Pureza Voltou ali no Alê Levantamento ali para o Tempone Ele larga essa bola E marca o ponto do Campinas vôlei Renata 16º ponto 21 a 16 Fala, Rogério Eu faria uma... Eu, se eu sou o Marco Pacheco Eu faria o seguinte Eu dava uma orientada nos centrais Não queimaria na primeira bola Porque o que o Brasília está soltando de bola para o Darlan Para fechar o jogo logo Ele está jogando o arroz com feijão Jogando bola de segurança E aonde o Darlan está deitando e rolando E, vou falar uma coisa Certamente, acredito eu, pelo público O Darlan deve levar o troféu a Viva Volo Eu votaria diferente Hoje eu daria para o Léo Eu também Você tirou da minha boca O Léo Para mim o melhor enquadra Para mim Olha que bola do Birigui Chamou na parpe Birigui Lá em cima Batendo lá para baixo Mais um ponto do César e São Paulo 22º ponto E o PV entra em quadra, Rogério É, agora A primeira alteração do Anderson no jogo Se você for analisar Vai entrar o PV, então ele vai fazer a inversão de 5-1 Acho que é para subir o bloqueio É só para aumentar o bloqueio Olha só, o Giga defendeu uma bola lá no fundo do quadro A bola voltou para o Evandro Ele coloca lá para baixo Ele colado na rede Na disputa ali com o Birigui Colocou para baixo 17º ponto do Campinas Vôlei Renata 22 a 17 Eu acho que o PV Deve ter saído O Brasília, né? Saiu para dar lugar aí para O PV Para aumentar a estatura da rede E o Lima Vem para sacar para a equipa do Campinas Vôlei Renata Lima Já aposto Seria o O Barreto Mas O Marcos Pacheco Colocou o Lima aí para sacar 22 a 17 Há três pontos para fechar o César e São Paulo E fazer 3 a 0 E empatar a série em 1 a 1 Lima Saca em cima do Birigui Levantamento do Matheus Brasília Darlan Que empacada Darlan Ponto do César e São Paulo Na saída de rede ele está impossível 23º ponto 23 a 17 Rogério O César caminha a passos largos Para devolver os 3 a 0 No jogo da semana passada Mas um verdadeiro passeio do César Nessa noite de hoje Um passeio O César Muito bem E Praticamente Para fechar o jogo Agora Lucão Virando uma bola lá no corredor central Ponto do Campinas Vôlei Renata Décimo oitavo ponto 23 a 18 Agora é a vez do Evandro Evandro apostos ali para sacar Está difícil para o Campinas Vôlei Renata Está muito difícil 2 a 0 para o César e 23 a 18 para o César nesse terceiro sete Pancada do Evandro ali em cima do Guiga Brasília Levantamento Virigui Ele coloca no chão Pela entrada de rede Vitor Virigui Ponto do César e São Paulo 24º ponto Match point 24 a 18 Agora o César Tem a bola do jogo Vai Se preparando ali para efetuar o saque Matheus Brasília Ele que saca muito bem Ele que saca muito bem Boa noite Paulo Rogério já está dando boa noite E a galera lá também Já tem um pessoalzinho saindo lá do ginásio Taquarau Já deixando ali as dependências do ginásio Taquarau Vem Matheus Brasília Suspende a bola no alto Pancada ali para cima do Tempone Levantamento do Gonçalves para o Canuto A bola pega no bloqueio do César e vai embora Ponto do Campinas Vôlei Renata Décimo nono ponto 24 a 19 E ainda match point para o César e São Paulo A bola pegou no bloqueio ali do Darlan Canuto no saque Canuto Match point para o César e São Paulo Já autorizado Saque Aí em cima do Birigui Matheus Brasília Levantamento Darlan A bola explode no Tempone Foi buscar Canuto Evandro A bola ainda em jogo Voltou para o César e ali pureza Brasília para o Birigui A bola pega no bloqueio Voltou no pureza Brasília Levantou Darlan Ponto do César e São Paulo Darlan Pela entrada de rede Fecha o César e São Paulo Fecha o terceiro sete e vence a partida por três setes a zero 25-23 25-16 E 25-19 Empata a série dos play-offs das quartas de final Teremos o jogo na próxima segunda-feira No ginásio do César e Vila Leopoldina Rogério Costa Fica a expectativa de quem vai receber o troféu Viva Volley É o Darlan 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 Eleito melhor em quadra Recebe o troféu Viva Volley Ali nas mãos do Anderson Rodrigues Vai pousar para a foto Mais uma para a galeria Rogério Mais uma E foi o maior pontador da partida Realmente As bolas decisivas foram em cima dele Mas eu acho que ali Hoje o conjunto do César Tem que se enaltecer O conjunto Todos os jogadores jogaram muita bola Biringui virou todas O Guiga jogou muita bola Muita consistência O Éder Monstro Agora esse menino Léo Tem que dar um pouco de valor a esse menino O público aí Votou Faz parte do negócio Foi o maior pontador mesmo Mas o Léo merecia levar hoje Para mim Na minha opinião Como o melhor jogador Da partida Vou falar isso tecnicamente Porque ele foi perfeito Em todos os fundamentos Não é Paulo Jogou muita Muita garra O que diferente O César Simplesmente é outro time Daquele de quinta-feira Da semana passada Eles vieram Para realmente Foram para Campinas Para vencer E convencer Agora Tudo Foi deixado Para segunda-feira Paulo Que segunda-feira Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes O César A Rádio Polo Esportiva Rádio Polo Esportiva